Só com graxa Ah, os caras não gostam porque é suja, né? Os caras usam muito prazer Ah, é, eu vi uns falando A graxa é mais difícil depois pra limpar, não sei o que É bom que protege a pintura Eu tenho uma tela de borracha Não, não E aí, pessoal Bom, o ajustezinho que ele está ensinando Pra poder pôr o guia É abrir Porque senão, depois na hora que você vai Com a máquina de vidro, força Força, estraga a canaleta O vidro fica dentro da sua vida Então, ajustezinho simples aí A manha que só o Só o tempo, às vezes, vai ensinar o cara Eu mesmo, se eu fosse pegar pra montar, não ia Fazer isso Não ia fazer, não tem noção? Pra mim, já ia estar na medida Aí primeiro você põe essa borrachinha Que é a borracha do encosto do quebra-vento Pra que a hora que você for abrir o guia Você não entorta aqui Senão você não consegue pôr a borracha Então põe a primeira borracha do outro lado A primeira borracha do encosto Aí depois você abre o guia pra entrar essa O tamanho que eu também não ia seguir Mas nem a pau Aí a hora que montar lá O vidro vai ficar molinho Porque antigamente, o que que acontece? O guia vinha fino Não precisava fazer isso Então não tem guia fino Entendi O recurso que tem é esse aí Entendi É isso aí, pessoal Como você não sabe Ele tá só 35 anos na área? 35 anos 35 anos na área Então quer dizer, experiência não falta Vários carros Eu fiz bastante coisa nesse carro aí Mas chegou nessa parte Eu já vi que eu falei Não, eu vou ficar batendo cabeça E o carro vai estragando coisa Estraga a peça Aí fica mais Não, aí Aí depois você tem que levar pro técnico O técnico vai chegar lá Vai ter que reformar as peças aqui Isso aqui estraga Isso não fica a meia boca E depois fica andando com esse trem Vazando daqui, vazando ali Não, não adianta Eu reconheço que tem coisa que não adianta Não estraga Você vai abrir com uma Lzinha Sim Faz vinco Na morsa Bem apoiado Na morsa Bem Bem apoiado Isso aqui só se abre com ela Fora de L Ele faz vinco Ele fica bem aberto Se ele fechar Aqui ele já está fechado Entendi Normalmente Aí pessoal Se não depois O que que é Ficar forçando a maçaneta Para subir Não ia subir Canaleta Canaleta E ele estraga As canaletas Ficar forçando Perfeito Perfeito Ia gastar tubos E tubos de grafite Na esperança De desvoltar Agora nós vamos montar ele no lugar Não Acho que eu vou ter que dar uma lavada Lá deu Aí pessoal O friso e a pestana Ele já encaixou Encaixou o friso com pestana Vai um parafusinho aqui por dentro Vai um parafusinho aqui Sempre quando você for encaixar o friso com pestana Você dá uma entortadinha no meio de leve Senão ele fica um buraco aqui Então você dá o segredo Fazer O meio Fazer um vão no meio No caso Aqui dá para ver No caso aqui está o friso Você vai fazer Um vão nele aqui Entendi Você fez um vão aqui A hora que você encostar aqui O meio encosta Não fica buraco Entendi Você não encosta as duas beiradas E o meio fica um vão Isso Entendi Você dá uma subida no meio No caso aqui Entendi Fazer uma onda no meio Que é a hora que ele encaixar Ele acompanha Exatamente Aí sim Aí aqui eu já vou passar Já vou passar o O guia O guia Ele já vai colocar o guia Sai um pouquinho O guia já está no lugar Aí sim E agora Eu ponho a canaleta grande E monto o vidro Vai ficar mó lindo Eu vou lá dar uma lavada nele Rapidão Aqui turma Eu vou colocar o vídeo aí Junto No começo No final Não sei Da montagem dos vidros Ele já fez a montagem dos vidros Certo A montagem com uma borracha muito justa A gente apanhou um pouquinho A manhã que ele ensinou Foi abrir um pouco Essa emenda Do friso Porque ela vem um C Muito fechada Ele deixou ela mais assim Aí dificulta pular pra fora Em último caso Como no traseiro ali Uns pinguinhos Super bonder Aí foi na boa Cordinha mais grossa Eu tentei Meu e meu sogro tentamos pôr A gente veio com uma cordinha muito fina Sem as manhas E com esse Esse lance da emenda aí Aí não Não vai nem a pau Igual um guia da lateral Ah aquele guiazinho Aquela Aquela chapinha Aqui ó Ele tá colocando uma igual essa lá Pessoal É E uma Essa é aquela outra coisa Que é bom Outro Nesse tantinho de peça aqui Ó pessoal Turma Que é Sem levar em conta As borrachas de vidro E friso de vidro Mas levando em conta Só essas pecinhas As pecinhas que tá faltando Essas borrachas Canaletinha É As tramelinhas que não tinha A travinha do vidro aqui É nada que é nada Aqui tem quase mil reais de peça Então quer dizer Não vale a pena ficar arriscando esse trem não Eu sou da moda que Faço tudo que Que posso eu faço Mas tem coisa que não adianta Corre risco de Estragar material Perder tempo E não ficar bom Oi Querendo ou não Dá outra cara Esses acabamentinhos aqui Né Já Ah Vê Oi aí Tá maior Aqui Vai dentro Ela tem uma alma De Merro De ferro Dentro É talzinho Uma alma De ferro Opa Da curva E quando você fizer a curva nela Você abre ela aqui Ó Hum Segredo tá aqui Ó Porque se você não fizer isso com uns 3, 4 meses Ela tá Ela pula Ela abre tudo Ah Você corta o canto Tem vez que ela já abre A dilatação dela não aguenta no caso Isso Ela já abre o lado de dentro também Aí o lado de dentro a gente pega E também corta E cola ela Pra ela não desbeiçar Não fica aquela coisa horrível Aquela canalita Outra cagadinha Pendurada Que se eu monta Já ia Já ia dar pau Isso aqui é pouca gente Não adianta Não adianta Não adianta Vamos ver se vai descer ela Que agora Escrever A manhã larga ali dentro d'água Eu larguei fora Você vê a parte de fora primeiro Pra ela entrar certinho lá E depois você faz a parte de dentro Você recorda o andando? Se olhando ela assim Aparentemente Parece que tá estragando Mas não tá Não é porque Depois ela repuxa O tecido repuxa lá pra fora Isso Como ela dobrou ao contrário Depois ela vai abrir assim É lógico mesmo Aqui Vamos já aqui pra ela não sair A hora que ela grudar Acabou Essa cola Chama cola de sapateiro É, cola de contato Cola de contato É Conhecida também como cola de sapateiro É Essa aí é boa Não tem jeito Já usei várias Mas a boa é a Amazonas Essa aqui não é boa? Essa é a Amazonas Aquela da latinha ali no chão não é boa não Usei várias dela aí dentro No tecido ela é ruim de colar Imagina a coisa na lata Melhor cola A melhor cola Você chama Amazonas É Amazonas é boa Agora eu faço a parte de cá Olhando Se não vai ficar nada pra fora Isso Bonitinho É Tá Fechadinho E aí Vamos lá. Lucas, põe ela aqui, o bico dela, espera ela secar. Hum, aí sim. Depois só bate. Só bate ela. Vixe, eu tenho que virar ela, tem que ir lá também, do couro de cobra, acho que não vira aí, ou do couro de cobra ali. Deixa eu ver como é que está. Ah, já virei as barras, não virei nada. Aqui a gente vai bater o prensadinho couro de cobra, que chama, que é um acabamento, uma borracha dura. E vai aqui, ó. Eu passei a cola, deixei, vai sair o solvente e esqueci de virar ainda. Na mão mesmo, deixa eu dar uma olhada. Olha aí, tá vendo? Fica certinho, não fica tomado. Entendi. Não fica as lombadinhas, né? Isso. Dá, eu vou pôr. Aí aqui, ó. Coisa com a vidro, grafite mesmo. Net grafite. Net grafite aqui no agulhinho da corrente. Porque se a canaleta não gastar e o vidro acostumar com ela aí. Entendi. E tem gente que põe canaleta, por causa, a hora que vai subir o vidro aqui, o vidro já masca a canaleta. Ah, não escorrega. Estraga ela. Entendi. Tem que colocar a canaleta ali. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, desse jeito aí, não precisa. A hora que ele subir, ele vai subir certo. Lizinho. Tá bom. Agora, outro detalhe. São essas pestanas. Essas pestanas aqui são complicadas. Porque o... Esse volume delas aqui vem maior. Esses arames não são o original. São os arames velhos. Você tem... Você tem... Como se diz... Vontade de pôr filme nele? Não. Não vai pôr filme? Não. Pra achar branquinho? Porque se for pôr filme, é melhor que arrume os arames originais. Entendi. Porque aqui, o que eu vou ter que fazer? Papai, é pra ter dentro dos outros aqui não tem. Pra conseguir colocar esse arame. Eu tenho que abrir a lata lá um pouquinho. Entendi. Pra entrar o arame. Entendi. E... E colocar ele. Porque senão não consegue... Entendi. Aqui, um pouquinho. E ele é... Dá um pouquinho de trabalho esse arame. Mas ele vai. Pelo fato do que não ser original. Ele vem maior. Isso. Ele vem com as ondulações diferentes. Então, o outro você põe facilmente. Se você quiser ficar aqui, ó. Ok. Esse aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o buraco. Entendi. Eu consegui pôr. Entendi. Fazer um ajustezinho. Isso. Em todos eles? Em todos eles. Sendo que no arame original, eu não precisei fazer isso. Ixi, mas pra arrumar o arame original também, não deve ser fácil não, né? É só desmanche. Nossa. E oi lá. O trabalho e o último. Primeiro e último. Primeiro e último. É os que dão mais trabalho. Depois ele vai ir mais fácil. Depois que o primeiro vai, o resto vai mais fácil. Ele vem totalmente diferente. É travadão. E o duro que tem que ir na manhã, porque se abrir muito, depois fica forgado. E depois ele não passa. Depois ele fica saindo. Fica saindo. Põe. Se der pra você pôr, põe. Se for um negócio que dá pra você fazer. Faz. Não deixa assim. E ele fazia isso. Dava pra consertar e consertar. Ele já tinha passado preço. Consertava, deixava o negócio funcionando. A não ser se não tinha jeito mesmo. Tinha que trocar peça e coisa e tal. Mas se fosse um negócio assim que dava, então eu aprendi com ele desse jeito. A hora que eu montei o papelão, eu lembrei. Falei, coitada mãe. Eu meia tá pagando dinheirão, né? Gastando dinheirão. O que é que custa eu pegar uma rana aí com 10 minutos a mais e pôr ela? É. Na maioria das vezes a pessoa não tem nem noção, né? Não sabe o que é nem certo nem errado. A pessoa às vezes vai ficar indiferente, mas pra consciência da gente pesa, né? Então, você vai ter que fazer. O que é que ela vai fazer? Correr atrás de um desmancha. É. E aquela loucura toda. E gastar gasolina. E não acha peça. Pô, terrível. Eu falei, eu posso fazer ela. O que é que custa? Ela tá gastando. Tá sendo cliente da firma. Então, a gente tem que pensar nessa. É. Pois é mesmo. Falei, então. Eu desmontei de novo e fiz o arame pra ela. Entendeu? E se eu não faço, minha consciência pesa. Pesa. Isso é o pior, sabia? Você é dormir e isso não conserta mais. Porque o carro foi embora, o cliente sumiu. Como que você vai consertar a consciência? Eu podia fazer pra ela e não fiz. Você entendeu? São coisas que parece que não é nada. Mas é, irmão. Você pode fazer o bem. Por que você não vai? Você tá ganhando. Você não tá perto. É. Você tá ganhando isso aí. Nada, nada. A mulher gastou uns dois mil. Quase três mil lá. Então, tá no seu alcance. Vai, irmão. Tá vendo? O outro, ele fica... Ele fica... O outro, Lucas, ele fica... Ele fica mais coladinho. Mais coladinho. Ele não vai pegar mais no filme. Entendi. Ah, eu não sou muito fã. Mais em carro antigo. Não sou fã disso, filme, não. Esse aqui é o que você lavou. É. Esse é o que eu lavei. Aqui, ó. É o que colou, ou não? Não, acho que colou. Oh, eu tenho que ir lá lavar o que colou. O que colou. Acho que já pode lavar o que colou. Deixa eu filmar. Então, não vai filmando uma porta, a outra é igual. O vídeo aqui, você coloca agora. Por baixo. Acho. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Você vai... Isso, dá uma segunda parte. Nossa, você vai passar. Vê se ele tá levinho Pra mais que você pôr a máquina Entendi Tá vendo que ele tá raspando? Sim Pode ser a porta também Pode ser a porta que tá um pouco fechada A borda da questão Tá vendo que ele tá levinho É dar uma entortadinha no final da cremareira dele Isso Ele desce e encolhe na borracha Isso, no caso aqui É o lado de baixo da máquina Esse lado aqui no caso é a esquerda Pega o lado de baixo e entorta ela Pra ela não descer muito lá pra baixo Não ficar fazendo barulho Fica feio também Entendi E eu Justinho Também nessa 69 o carro Imagina Quando Quantas vezes ele desmontou Ele sabe deus Eu acho que Pouco esse bobear Eu acho que nunca desmontou não É porque o carro também Isso aqui durava muito É Quando Pintava no lugar Papelava tudo As canaletas que vinham Duravam pra 20 anos Cadê aquele mais Precisamos abrir Precisamos abrir aqui pessoal Pra tirar o O resto O resto do trinco Passamos no esmeril Passamos ele no esmeril Tirou Ele precisou fechar também Porque ele tá muito aberto Ele tá fechando ele um pouquinho Pra montar o quebramento de volta Cadê o trinco Tem lado? Não tem lado não Tem? Então É verdade Tem lado Tem que ver Esse Você tira Repite Repite Ó a rebitadeira aí Até aqui Esse daqui Esse aí Eu tinha uns maiores Lá na área Deixa eu ver Você achar melhor ele Vamos ver Se ele não der mais trabalho É bom pra arrebitar Acho que não dá não Opa Ele fecha fácil É alumínio? É pra fechar Fecha assim Eu não sei Qual que é melhor Se ele fechar fácil Mas é de lana de freio É É bom Expunha de primeira Expunha de ferro Mas era de ferro Foi, foi Foi Tem uma tradeirinha Peraí Esse coisa aí Esse aqui Eu quero tirar a ponta dele Se ele entrar Mas não vai entrar Deixa eu ver se tem um outro Eu tenho um outro aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem um outro Deixa eu ir 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 Certo Isso Oh Beleza Naçou? Nossa Tem um outro Tá original Tá certo Tá né Pra dentro Tá Tá Eu acho Tá Esse aqui é pra fora É porque se o efeito Errado Tem que fazer Quebrou Quebrou Não Quebrou Não Tá Maravilha Ele amassa bem É Eu acho que eu comprei Isso aí Não lembra que eu comprei Pra fazer Eu peguei Como De lona de freio É lona Tá Marc Uma 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 o trem não vai, olha que é pra sair o trem não sai se não não aqui aqui você dá acabamento com massa preta fechou sou meio enroado deixa eu ver que o negócio não tá bom eu tiro de novo ela foi do jeito que eu queria vou ficar dentro do jeito que eu queria vamos dar acabamento com massa algum alicate aí não ficou não, acabou duro essa chavinha aguenta não, pode mandar barra se não aguentar, não é ela vai ficar saída tem uma outra aqui eu esmerilhei ela esmerilhei a lateral dela acho que ela entra aí parece que ela 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 não é ignorância de mandar o arrancar o vidro pra ir lá ele tava bonzinho, né ele fica abrindo já fechou até melhor é duro é duro o dedo vai pro saco meu dedo já bem que essa calejada não, nem pegou se pegou tá me rolar deixa eu acabar o seu riso pelo amor de Deus acabar acho que é o outro, né tem um outro caído por aí olha ele é ele é ele não esse aqui esse aqui ó aqui arrebitinho primeiro na firma nós tínhamos esses arrebitinhos acho que se virar ele fica melhor tá bem não sei se vai dar pra foto anda, anda anda melhor pra você se não cresceu ainda com medo com medo acho que tá grande já põe aquela chapinha entendeu entendi depois que eu vou mexer com o colar aqui e aí não tem a medida certa não pode errar muito errar um pouquinho você pode nossa que porta apertada aí ele vai lá por dentro essa beirada beleza ah aqui até que ela não vai esse lá de cá ela tá larga aqui a borracha do quebra-vento isso aqui não tem jeito tem que ser assim colocar bem colocar bem o canto aí depois você divide depois colocou ali embaixo no canto você vai vir aqui ela vem logo aqui ó pra ela não ficar muito grande pra você divide ela aí você tá de isso daí tu era um pedacinho dela ficou mais fácil pra encaixar difícil pra encaixar entendi e eu já perdi muito com isso aí sim eu perdi uma lata eu vou cortar talvez você fica mais fácil cortar e abrir vai mais fácil e ainda assim tá justinho você viu eu de uma abrida na lata também você fica mais fácil a mim que isso ela 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 Amém. Amém. Amém.